Oieee! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você aí. Então, o que a dona Eliana vai falar hoje? Sobre o que? Porque, primeiramente, peço desculpas a você que vai estar vendo esse vídeo, porque com certeza, com toda certeza, 98% de certeza é algo que você gosta de fazer, que você acha conveniente fazer aí no seu canal, aí no seu cantinho, né? Eu, pessoalmente, não gosto, eu detesto, eu tenho giriza disso tudo, mas é algo que me incomoda e eu vou falar. Nos meus 15 vídeos, últimos 15 vídeos, pra cá, eu tenho evitado fazer isso, porque é algo que eu não gosto. Mas, antes, eu já fiz isso, entendeu? Que é o caso de pedir joinha, pedir pra se inscrever, pedir pra comentar, pra compartilhar, todas aquelas com a gente, eu detesto. Assim, em vídeo, eu detesto fazer isso. Com os meus amigos, eu já fiz isso, meio encabulada, meio sem jeito, mas eu já fiz. Mas eu detesto pedir pra se inscrever no meu canal. Eu tenho vergonha de pedir pra deixar joinha, pra comentar, pra compartilhar tudo. Eu tenho vergonha. Eu sei que eu tô te ofendendo porque você faz isso, mas não é pra você ficar ofendido com as minhas palavras. É pra você entender que a Eliane tem dificuldade em fazer isso. E eu não consigo. Eu não consigo. Realmente, eu tenho vergonha de estar fazendo isso, entendeu? É algo particular. Eu tenho vergonha. Vocês não têm vergonha. Vocês chegam lá, gente, se inscreve, gente, deixa seu comentário. Ó, você que acabou de chegar aí, já deixa seu comentário, já se inscreve, soca o dedo, eles fazem assim, eu morro de vergonha. Eu não levo jeito pra fazer isso. Eu consigo fazer outras coisas, menos isso. Assim, pra não ficar tão ruim, eu também tenho dificuldade em pedir ajuda pras pessoas, pedir favores pras pessoas. No dia a dia, entendeu? Com as famílias, com os amigos, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu preciso muito, muito de alguma coisa, de um favor muito grande, eu deixo pra pedir de última hora. Geralmente, dá umas confusões. Às vezes a pessoa não pode me ajudar, não pode trocar no dia que eu posso, porque às vezes eu preciso de fazer um outro horário de trabalho. dependo de algum coleguinha. Aí eu preciso pedir pra trocar, eu deixo praticamente pro dia anterior, pro dia antes, né, pra pedir esse favor. Aí, geralmente, é meio complicado. Então, e outra coisa também que me irrita no YouTube. Eu tenho esse cantinho, eu abri esse espaço aqui pra me falar o que eu gosto, o que eu sinto, o que eu tenho vontade. E tem uma coisa também que eu não gosto, além desses três, que é o joinha, é o se inscrever, é o comentar, é o compartilhar. Compartilhar também. Eu não gosto de pedir. É os spams. Eu já mandei muito spams pras pessoas, gente, por causa de comentário que eu não sabia fazer direito. Qual o problema nos comentários? Qual o problema nos comentários? O problema nos comentários é quando você coloca lá Acabei de chegar. Nova amiga. Novo inscrito. Ah, ajuda aí. Visita lá. Faz isso. Faz aquilo. Sucesso. Eu já escrevi muito sucesso. Tenha sucesso aí. Sucesso aqui. Eu já fiz muito isso. Aí um dia o cara falou assim, Demorei de responder porque você escreveu a palavra sucesso e o seu comentário foi para spam. Demorei a te visitar por isso. Então a gente tem que evitar essas coisas. Essa semana mesmo, foi no domingo, eu fui olhar minha caixa de spams. Estava com 122 spams. Ontem eu estava com 75. Que aos poucos eu vou analisando um por um. Que o canal, que o YouTube reteu, né? Então, vamos tentar comentar se você quer visitar uma pessoa, se você gostou do trabalho de alguma pessoa, tenta, meu querido, minha querida, comentar conforme o conteúdo. Sabe por quê? A pessoa, sem dúvida alguma, se ela vendo o seu comentário lá, ela vai querer saber de você, vai te visitar, entendeu? tenta não colocar me inscrevi, visitei, vai lá em casa, tô com trabalho novo, não usa a palavra sucesso igual eu já usei muito, não faz essas coisas, entendeu? Não faz, porque vai ser ruim. Vai ser ruim pra quem vai estar recebendo. Então, eu acho que acabou, né? Eu só queria falar que eu não gosto de fazer isso, já fiz isso, mas não gosto de fazer. Hoje em dia, nos meus vídeos que são editados, eu geralmente coloco lá obrigado por sua visualização, Deus abençoe, blá, 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 blá. Uma vez ou outra, durante alguma live, eu peço lá, gente, deixa o joinha aí, assim bem que eu vou lá, do morrer de vergonha, mas eu peço. Então, eu peço, mas eu não gosto. É algo que eu, Eliane, não gosta de fazer, ok? Não se sinta discriminado por isso. É só eu que não gosto. Agora, se você também, que tem um canal, que tem um cantinho aqui no YouTube, se você não gosta de alguma coisa, deixa seus comentários aqui, eu vou adorar ver o que você acha, o que você também não gosta, do fato de ter um canal, gosta de ter um canal, mas não gosta de fazer aquela coisa. Deixa seus comentários aqui, ok? Vou ficar satisfeita em ver e automaticamente vou te retornar também. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Desculpa se te ofendi, mas eu não gosto. Tchau, tchau, Tchau,